Eu sou o MC Serginho, vou mandando pra você, com o MC Tiozinho, na dança do Pererê Na dança do Pererê Vem te encampar Pulando, pulando numa perna só Pulando, pulando numa perna só Pula, 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 pula Pulando, pulando numa perna só Pulando, pulando numa perna só Pulando, pulando numa perna só Chama a vovó pra pular também Chama a galera, vem te vem Vem nessa onda, você também Vem, vem, vem Chama a vovó pra pular também Chama a galera, vem, vem Chama a vovó pra pular também Vem, 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 vem Na dança do perele 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 Na dança do perele